Axé meus irmãos, sou o Gael Delaria, estou aqui para um vídeo que talvez vai ser um dos vídeos mais importantes do meu canal É um vídeo que você precisa ouvir e entender o que eu quero dizer e o que eu vou passar para vocês O recado é muito sério Família, eu não queria estar dando esse recado aqui Eu não queria, mas a minha missão é passar o recado, a missão do Modan é passar o recado Eu recebi um recado que me deixou muito abalado Eu estou aqui com o coração acelerado e eu vou passar para vocês É o seguinte, sobre o fim da pandemia, correto? Fim da pandemia na verdade ainda nem existiu, correto? Porque você veja o que está acontecendo no mundo afora As pessoas entram aqui no Brasil e elas entram de boa, muitas delas contaminadas Já a gente vai sair do nosso país para ir para o país dos outros A gente é proibido, enfim, está certo, beleza Nosso país que infelizmente é um país que está de sacanagem Que é muita sacanagem, é corrupção, é um país que só há fé Independentemente de religião, é um país que você tem que ter fé para você sobreviver Nesse país tão louco Então, sendo assim, eu recebi um recado da espiritualidade muito forte Dizendo que eu vou falar, correto? Eu sei que vão me crucificar, eu sei que vão falar que eu sou maluco Eu sei que, enfim, vão me julgar Mas eu recebi esse recado, não poderia deixar esse recado guardado comigo Porque eu vou me cuidar, eu estou me cuidando E eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão ouvir esse vídeo vão se cuidar também Eu já peço que você compartilhe esse vídeo Envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece Porque esse vídeo aqui, ele tem que ser bastante visualizado Porque nós estamos passando por um momento difícil Então, o que a espiritualidade falou? Correto? A espiritualidade falou o seguinte Está vindo a terceira onda Ah, Helga, mas você já está dando uma TV Correto, está dando uma TV Você já está vendo os casos Só que a espiritualidade disse Que a terceira onda vai ser igual Ou ainda pior do que essa Que ainda nem acabou É esse que eu fiquei muito abalado Ainda nem acabou a segunda onda E vai vir a terceira ainda pior Isso tudo foi dito já há muito tempo atrás No qual as pessoas, a humanidade não ia aprender Realmente a humanidade não aprendeu A gente vê aí no passado, quando começou a primeira onda De tanto que dinheiro foi roubado Dos hospitais, que eram para ser hospitais de campanha Então foram milhões de dinheiro roubado Então, ser humano infelizmente não aprendeu E a gente depende do ser humano Nem todo ser humano é bom Só quem perdeu sabe do que eu estou falando Então, repito A terceira onda está aí Já está aí Vocês estão vendo casos Mas a espiritualidade reforçou para mim hoje Que ela vai chegar igual Ou ainda pior Que essa que nem acabou ainda Então isso Está me deixando Malu demais também Vocês pensam que eu também não fico preocupado Fico muito preocupado Porque eu tenho vários amigos Depende de um terreiro Então, a maioria dos terreiros Tem terreiro que está abrindo Correto? Corracha, enfim Mas tem terreiro que não está abrindo Então, nem todo mundo está podendo ir nos terreiros Correto? Nem todo mundo está podendo se cuidar Mesmo que está tudo liberado Já está liberado Documentado Mas as pessoas estão com medo de ir Então, essas pessoas dependem de um terreiro Para ter fé Para chegar, para estar no branco Para esmolhar Lá no pé, lá no lugar E essas pessoas não têm oportunidade Devido a isso tudo que está acontecendo Então, imagina a mente dessas pessoas Elas estão pirando Então, a gente quer fé A gente quer forte Vamos ajudar essas pessoas A sair dessa depressão Dessa angústia E passar o recado para frente Que a terceira onda está aí Infelizmente, eu estou dando esse recado aqui Não é um recado que eu queria dar Eu queria dar um recado aqui de ponto Cantando para vocês Então, meu intuito não é Querer deixar também ninguém desesperado Meu intuito é alertar Meu intuito aqui É passar a verdade para vocês A verdade que muitos não querem ver Não querem ouvir Desculpa mesmo de coração Agora vou trocar de roupa Vou tomar um banho E vou refletir Vou orar Vou rezar Enfim, vou ligar para minha família Para meus amigos Já vou espalhando essa notícia aí Porque é uma notícia de que Só quem tem fé Vai dar valor Então, se você tem fé Compartilha esse vídeo agora Por favor Valeu? Tamo junto!